Bem pessoal, vamos lá para o vídeo do aparelho. Aqui a gente tem um Neck Corel i7 quarta geração, completo, 16GB de memória, DDR3L, SSD de 256GB, mais um HD de 1TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, a máquina é completa e tela touch. Eu vou estar fazendo o vídeo ali todo no touch. Então vamos lá começar. Primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá, agora que eu já testei aqui, vamos lá fazer o vídeo no touch. Aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é o Intel Corel i7-4700MQ, quarta geração, 2.40 com Turbo Boss, 16GB de memória, DDR3L, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, MSATA, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo. Quer ter uma ideia do que ele é capaz de fazer? Então assiste a prévia da inicialização. Bem pessoal, vamos aqui para o vídeo de inicialização. Uma máquina com SSD, esperar começar a carregar ali, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer. Lembrando que eu não trabalho mais com o HD de disco, eu vou fazer aí 5 anos, por isso, veja isso, a máquina já ligou e já está pronto para poder usar. A satisfação vale muito, né? Mesmo que gaste um pouquinho a mais. Bem pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Agora eu vou procurar deixar assim, tá? Para mostrar quantos núcleos tem o aparelho. Em vez de ler ali, ó, aqui agora já dá para ver. Além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Então, olhadinha na bateria. Ah, esqueci de falar no começo do vídeo. Essa bateria dele é de 3 células, também existe esse modelo de 6 células, que eu acho que eu só peguei uma vez. Tá? Então, está aqui a bateria dele, funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos ali. Pegar qualquer vídeo aqui. Então... Próximo vídeo. Se você quer ver. Próximo. 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 É bem rápido mesmo. Graças ao SSD. Agora, vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Não tem nada que eu possa estar destacando. Se tiver marca de uso, tela touch. Tem um acrílico aqui na frente. E agora eu vou ver a parte externa do aparelho. Eu vi uma marquinha aqui agora. Eu vou ver. Você vê que nem na foto aparece. Por isso que é importante ver o vídeo. Então, é mais marca de uso mesmo. Acho que é a única coisa que pode ser destacada aqui. Nada que afeta o desempenho. Agora, vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem a entrada da fonte. Gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB 3.0. Leitor de cartão de memória. Fone de ouvido. USB 3.0. HDMI. E entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita e se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E, claro, lembrando, somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É isso mesmo. É bem simples, fácil. É só mandar um print. Confirma que está escrito aí no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. E só não esqueça de mandar o print. Se não, também esqueço ali de mandar o HD. Então, é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Se quiser saber a promoção desse mês, dá uma olhadinha no link que eu estou deixando aí embaixo da promoção. Agora sim, uma boa noite. Fica com Deus e até mais.